Minha pureza Agora, ela já não me quer mais porque Ela não pode mais, ela não pode mais Porém agora, só por isso é toda feia Olha só a cara dela, parece uma porta de cadeia Ela era feia, machinha, tudo o que eu queria Sem a pureza, podia, sem a pureza, podia Ela brincava, ela pulava, ela dizia Minha pureza, podia, minha pureza, podia Porém agora, ela já não me quer mais porque Ela não pode mais, ela não pode mais Porém agora, só por isso é toda feia Olha só a cara dela, parece uma porta de cadeia